Oi, Mauro aqui, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu quero te mostrar 6 tendências gerais em desenvolvimento em inteligência artificial, além de outras que são apontadas pelo relatório de perspectivas da indústria global elaborado pela Huawei. Vamos conhecer as tendências gerais. Começando. Os requisitos necessários para usar os algoritmos e tecnologias da inteligência artificial devem ser reduzidos. Para isso, os frameworks de desenvolvimento devem evoluir para que sejam mais simples em sua operação, mas ofereçam mais funções em alto nível para seus usuários. TensorFlow, PyTorch e MindSpore são exemplos de framework que seguem essa tendência. Por exemplo, o TensorFlow possui o Keras integrado à sua API, o que aumenta muito a sua usabilidade. O PyTorch é muito usado em ambientes acadêmicos devido à sua facilidade de uso. E o MindSpore é uma solução desenvolvida pela Huawei. A segunda tendência é o aumento da performance dos algoritmos e dos modelos. Veja só, dentro da área de visão computacional, as redes generativas adversárias, ou simplesmente GANs, são capazes de gerar imagens e vídeos com tanta qualidade que fica difícil para as pessoas conseguir fazer a distinção do que é real, do que é sintético. Isso é, gerado pelo algoritmo. E os algoritmos relacionados ao GAN começaram a ser aplicados a outras tarefas relacionadas à visão, como segmentação semântica, reconhecimento facial, síntese de vídeo e agrupamento não supervisionado. Já dentro da área de processamento de linguagem natural, grandes avanços foram feitos a partir da aplicação dos modelos chamados Transformer-Based Pre-Training, pois eles reduziram os problemas de desvanecimento de gradiente e isso possibilitou que modelos como o BERT, GPT e XLNet passassem a ser aplicados em produção. Já no aprendizado por reforço, o AlphaStar da DeepMind derrotou os melhores jogadores humanos no jogo StarCraft II. A terceira tendência de desenvolvimento é a redução do tamanho dos modelos. Modelos com melhor desempenho geralmente são maiores, mas eles sofrem com a eficiência durante a sua aplicação em produção. Assim, há um número crescente de técnicas de compressão desses modelos, visando reduzir tanto o tamanho quanto os parâmetros dos modelos, fazendo com que seja possível acelerar a velocidade de inferência e atender aos requisitos às aplicações industriais. Dessa forma, eles terão um desempenho adequado, tá certo? Vamos conhecer a quarta tendência de desenvolvimento, que é aumento do poder de computação. A aplicação de chips de inteligência artificial, os aceleradores de inteligência artificial para a nuvem e também nos dispositivos móveis e de borda está se expandindo, resolvendo ainda mais o problema do poder computacional para a inteligência artificial. A penúltima tendência é o surgimento de serviços cada vez mais sofisticados. À medida em que os serviços de dados básicos de inteligência artificial está se tornando mais maduro, veremos cada vez mais plataformas e ferramentas que realizam, por exemplo, a rotulagem de dados disponíveis para os desenvolvedores. Por fim, a sexta tendência é o compartilhamento de dados mais seguro. O aprendizado federado é uma solução baseada no aprendizado colaborativo, que permite usar dados reais, como dados que estão em dispositivos móveis, sem expor o dono dos dados. Assim, é possível que a execução de algoritmos de machine learning seja feita sem que os dados privados sejam comprometidos. Ele permite a execução colaborativa de modelos de aprendizado que estão em um servidor usando os dados locais e, mais tarde, o modelo do servidor é atualizado por esses dados. Assim, é necessário que o acesso a esses dados seja seguro e monitorado. Para isso, ele usa criptografia na troca dos parâmetros dos modelos. Depois de termos visto as seis tendências gerais de desenvolvimento em inteligência artificial, você vai conhecer outras dez tendências apontadas pelo relatório de perspectivas da indústria global elaborado pela Huawei, chamado de GIV 2025. De forma rápida, nós temos A popularização dos robôs inteligentes é a primeira tendência, pois, segundo a Huawei, até 2025, 14% das famílias em todo o mundo terão um robô inteligente que desempenhará um papel importante na vida diária das pessoas. A segunda tendência é a popularização de realidade aumentada ou de realidade virtual. O relatório prevê que a porcentagem de empresas que usam essas tecnologias chegará a 10% no mundo e a aplicação delas vai trazer oportunidades em setores como o entretenimento audiovisual. Em terceiro lugar, temos a aplicação da inteligência artificial em uma gama ainda maior de campos, porque prevê-se que 97% das grandes empresas adotarão essa tecnologia impulsionada, principalmente pelo emprego do processamento de linguagem natural, processamento de fala, reconhecimento de imagem, reconhecimento facial, interação humano-computador e assim por diante. Quarta tendência, a popularização das aplicações que envolvem Big Data, pois as empresas estarão fazendo uso eficiente de 86% dos dados que produzem. A análise e o processamento de Big Data economizarão tempo e aumentarão a eficiência dessas empresas. Quinta, o enfraquecimento dos mecanismos de busca, pois no futuro, 90% das pessoas terão um assistente pessoal inteligente, o que significa que a chance de pesquisar usando o mecanismo de busca será altamente reduzido. A sexta tendência é a popularização da internet de veículos. A tecnologia celular de veículo, conhecida como CV2X, será instalada em 15% dos veículos no mundo. Veículos e carros inteligentes serão substancialmente popularizados, proporcionando uma experiência de direção mais segura e confiável. Sétima, popularização dos robôs industriais. Robôs industriais trabalharão lado a lado com pessoas na manufatura, com 103 robôs para cada 10 mil funcionários. As tarefas perigosas de alta precisão e alta intensidade serão assistidas ou concluídas por robôs industriais de forma independente. Oitava, a popularização da tecnologia e dos aplicativos em nuvem. A taxa de uso de aplicativos baseado em nuvem chegará a 85%. A maioria dos aplicativos e programas de colaboração serão executados na nuvem. A nona tendência é a popularização do 5G, porque 58% da população mundial desfrutará de serviços 5G até 2025, propiciando um aumento na velocidade das comunicações, o que vai possibilitar várias oportunidades para o desenvolvimento de aplicações muito avançadas. Por fim, a décima tendência é a popularização da economia digital e big data, porque a quantidade de dados produzidos anualmente chegará a 180 zettabytes. Além disso, a aplicação da tecnologia blockchain permitirá uma união maior da economia digital com a internet. Nesse vídeo você conheceu as tendências de desenvolvimento em inteligência artificial. Na segunda parte, você viu o resultado do GIVE 2025, que apontou 10 tendências para a indústria global e muitas delas têm uma estreita relação com a inteligência artificial. Para rever o que acabou de ser apresentado, faça a leitura do material oficial da Huawei, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. No próximo, você vai conhecer as estratégias de inteligência artificial da Huawei. Bons estudos e espero o revê-lo em breve. Tchau!